Música Banda AR15 Hoje amanheci com saudade Sonhei com você a me amar Pena que foi tudo ilusão Preciso de ti para ser feliz Quero você em meu mundo real Em realidade virtual Achar uma maneira pra te ter O que preciso for, estou disposto a fazer Meu Matrix O comando de aço Te encontro em meus sonhos Matrix vou te curtir Como se tens mais caros Velho e Valdemir Matrix vai tocar Banda AR15 Hoje amanheci com saudade Sonhei com você a me amar Pena que foi tudo ilusão Preciso de ti para ser feliz Quero você em meu mundo real Em realidade virtual Achar uma maneira pra te ter O que preciso for, estou disposto a fazer Meu Matrix O comando de aço Te encontro em meus sonhos Matrix vou te curtir Com os tens mais caros Velho e Valdemir Matrix vai tocar Achar uma maneira pra te ter Encontro em meus sonhos Encontro em meus sonhos Matrix vou te curtir Como se tens mais caros Velho e Valdemir Matrix vai tocar Alame Filhase Beijo Com Lat 1968 Maru Tchau.